Música Um automóvel roubado em Itu foi encontrado por guardas civis municipais dentro da água no Ribeirão Piraí, próximo da fazenda com o mesmo nome, na manhã desta segunda-feira, dia 21. O veículo, que teria caído ou que foi propositalmente jogado através de uma ponte, seria removido do local posteriormente. Música